O meu nome é Eduardo Reis, estou estudante na Licenciatura de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra e o meu pelouro é a área transversal e logística geral. O meu trabalho nesta queima das fitas, na maior festa académica do país, envolve muito apoiar toda a Comissão Central e fazer cumprir o plano de atividades a queima das fitas deste ano. O meu trabalho gira muito à volta de dar apoio a todos os comissários e a todas as atividades que tenham que ser realizadas pelo nome da queima das fitas e fazer na prática acontecê-las. Qualquer necessidade logística que seja preciso tomar, eu tenho que tratar dela e fazer acontecer. Trata-se muito de fazer acontecer o que são as noites do parque hoje em dia, mas todas as atividades que é mais desportiva e cultural necessitam de alguém alocado a esse tipo de apoio, que é um apoio muito mais específico, não é uma carga que pode cair sobre o Coronador Geral e para isso é que eu existo e existe o meu pelouro na minha área técnica para os poder apoiar em tudo o que eles necessitarem. Neste momento o maior desafio na organização da queima das fitas na minha área técnica é mesmo organizar a parte dos bailes, o Chá da Santo, o Bail Gala das Faculdades e no seu auge a Sernata. A Sernata acaba por ser o ponto auge desta festa, que é algo que nós não podemos, sem Sernata, creio que não faz sentido dar um nome a este evento queima das fitas, porque a Sernata é tudo o que é queima, as noites do parque acabam por vir também, historicamente, depois de haver uma Sernata.